Tudo é pra Ele Digno da minha vida Tu és Senhor Ou eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ou eu sou Teu Eu sou Teu Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Quem Tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Digno dessa canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Ou eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Fonte da salvação Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Eu sou Teu Ou eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu O amor Amor que faz mudar Santo 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 És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Mostra Quem Tu és E enche o meu coração Eu sou Teu O amor Que faz mudar O mundo Eu vou construir Minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em Ti Eu vou confiar Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser abalado Santo És incomparável És incomparável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos O Senhor Mostra Que Tu és E enche o meu coração O amor Amor que faz mudar O mundo Santo És incomparável É incomparável És incomparável És incomparável Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos Eu só quero te ver Eu só quero te ver Quem Tu és Quem Tu és Este Senhor Jesus Nesta noite Glória a Deus Jesus Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos